Uma melhor produção de alimentos e o manejo sustentável dos recursos naturais. Esses são alguns dos destaques do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica que foi lançado hoje pelo Governo Federal. O repórter Gustavo Schwab acompanhou tudo de perto e vai contar os detalhes para a gente então dessa novidade. Gustavo já está com a gente aqui no telão do Agro Notícias, direto lá do Palácio do Planalto. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um bom dia para você. Então conta as novidades para a gente sobre esse plano tão importante para o nosso setor. Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Felipe. Para você e para todos que acompanham o Agro Mais. Esse foi um programa que acabou de ser lançado. A cerimônia acabou em instantes aqui no Palácio do Planalto e contou com a presença de diversos ministros. O presidente Lula estava aqui, assim como também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, além também da Secretaria-Geral da Presidência, Ministério de Combate à Fome. Uma série de autoridades aqui para o lançamento desse programa que estava previsto para ser lançado em junho passado. Mas aí uma dificuldade com relação ao Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos acabou gerando este atraso. não houve um consenso sobre como seria feita essa redução dos deagrotóxicos. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica prevê incentivos para a produção orgânica e é utilizado como estratégia de combate à fome. Segundo o ministro Paulo Teixeira, cerca de R$ 6 bilhões, via Pronaf, serão disponibilizados para os produtores em mais de 29 iniciativas, principal estratégia de combate à fome. Paulo Teixeira falou um pouquinho mais sobre o programa, vamos ouvir. O Planapo vai ampliar a produção e o processamento de alimentos orgânicos e de base agroecológica, além de fortalecer a comercialização. São 197 iniciativas distribuídas em sete eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar R$ 6 bilhões em linha do Pronaf para a produção orgânica e ou agroecológica, R$ 115 milhões em fomento visando a inclusão produtiva e R$ 100 milhões em parceria com a Fundação Banco do Brasil e com o BNDES. Estamos lançando o Planab, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar ou Alimento no Prato. São 29 iniciativas e 92 ações estratégicas para criar um sistema de abastecimento inclusivo e estruturado que garanta o direito à alimentação e a soberania alimentar desde a produção até chegar no prato. Por isso, entre as iniciativas também está a produção de alimentos saudáveis em sistemas sustentáveis, observando principalmente os alimentos da cesta básica consumidos pelo povo brasileiro. Na produção, falando em cesta básica, lançamos hoje o programa Arroz da Gente, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social. O programa visa ampliar a produção de arroz pela agricultura familiar e promover a diversidade regional e de variedades cultivares. Assinaremos também os parâmetros para o lançamento dos contratos de opção, no valor de R$ 1 bilhão, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os contratos vão estimular a produção do arroz em até 500 mil toneladas, auxiliando a mitigar as perdas das safras de 22, de 23 e 24, devido às secas exigentes na região sul. O compromisso do MDA com o alimento saudável no prato está posto e é muito simbólico. Nesse Dia Mundial da Alimentação, a gente dar esse grande passo para levar alimentos frescos, comidas de qualidade para a mesa de todos e de todas as brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esteve nessa cerimônia. Ele ressaltou a luta do governo federal no combate à fome e à pobreza aqui no Brasil. Ressaltou os números, inclusive, a redução, a retirada de 24 milhões de pessoas do mapa da fome e da insegurança alimentar. E ressaltou também a agricultura familiar como uma das estratégias nesse combate. Vamos ouvir o presidente. É um desafio ao mundo, porque não existe explicação. Com o avanço tecnológico, com o avanço da genética, a gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes por esse país afora, nas empresas. E, ainda assim, a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. Que não existe outra alternativa para alguém que queira governar um país do tamanho do Brasil, senão a gente ter preferência na hora de utilizar o dinheiro. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que, toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. E, Felipe, um dos pontos principais do Planapo, desse Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é com relação também ao programa de redução de uso de agrotóxicos. Esse é um tema muito debatido, muito defendido, por uma ala do governo federal. De acordo com o ministro Paulo Teixeira, ainda não há uma definição de quais as substâncias, quais os defensivos que deixarão de ser utilizados aqui no Brasil, também nem quais os incentivos à utilização de bioinsumos que devem ser aplicados nesse plano. Isso deve ser divulgado numa portaria, conforme o ministro Paulo Teixeira falou, construída a muitas mãos com outras pastas também, inclusive com o Ministério da Agricultura. Isso deve ser lançado nos próximos dias. Felipe, volto com você. Muito bem, programa importante lançado hoje, quando se comemora o Dia Mundial da Alimentação, né, Gustavo? E a gente está preparando um material aí para destrinchar um pouquinho esse programa e vamos trazer para a nossa audiência ao longo da programação. Por enquanto, muito obrigado. Um ótimo dia de trabalho para você por aí, Gustavo. Agora são 11 horas...